Bebe, 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 bebe Uma notícia chegando, Silvio Santos sofre duro golpe no SBT Tem mais, William Bonner, ele mesmo, falando sobre suas caretas E ainda, clima tenso nas gravações retomadas na TV Globo Por falar em novelas, Regina Duarte, mais um capítulo, volta ou não pra Globo? Tem mais, Agnaldo Timóteo detonando o Roberto Carlos E ainda, Marília Mendonça detonada por transfobia, foi ou não foi? Tem mais, Antônio Fagundes bloqueado no Instagram E ainda, um grande brasileiro partiu e deixou saudade Olha que tá só começando Então quer saber de tudo do mundo dos famosos? Tudo mesmo? Então curte agora o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho E vai até o fim que tá super, mas super gostosinho só pra você Oi gente, e aí? Tudo bom? O astro das telenovelas da TV Globo, Antônio Fagundes Já há tantas décadas, mostrou este fim de semana Porque é um dos caras mais admirados da TV brasileira Isso mesmo, ele foi bloqueado no Instagram Tudo aconteceu por quê? Por conta dessa foto Ele postou, recebeu muitos elogios E quando foi retribuir, retribuiu demais Isso mesmo, ele mandou cerca de 4 mil beijos E aí o próprio Instagram pensou que fosse um robô Pode ou não pode? Mas o Fagundes falou sobre esse caso, confere aí Deixa eu contar uma coisa pra vocês Na sexta-feira eu postei uma foto minha com a Alexandra no camarim Lembrando do teatro e tal E eu recebi comentários tão lindos, tão lindos E tantos comentários Todo mundo sabe que sou eu mesmo quem responde Eu que leio todos os comentários E curto todos os comentários Respondo pra alguns E esses eram realmente tão lindos todos Tão lindos que eu resolvi Que eu ia comentar cada um Que tinha feito uma postagem pra mim Um comentário pra mim E respondi com uma florzinha pra cada um O que aconteceu? O Instagram bloqueou os meus comentários Porque eles acharam que era um robô Mas não era não, era euzinho mesmo Então não reparem Se não tiver comentário aí por uns tempos Porque o Instagram tá tentando entender aí Quem é que manda mais de 4 mil rosas Fui eu Então, vocês não recebendo Pode saber que assim que me desbloquearem Receberão Beijos Hum, já a cantora Marília Mendonça Se viu envolvida em uma polêmica Rir de alguém que frequenta boate gay É engraçado? Sim ou não? Rir de alguém que já ficou com alguém transexual É engraçado? Sim ou não? Por isso, por risadas, por gargalhadas A cantora Rainha do Sertanejo Foi considerada participante de uma transfobia Pode ou não pode? Confere o caso E você mesmo comenta Fica aí Eu acho que eu tô lembrado É quando o integrante nosso falou que tocava num lugar? Exatamente Ó, quem é de Goiânia lembra Da boate diesel que tinha aqui em Goiânia Tô falando, tô falando E aí eu não vou falar quem não E nem vou falar o porquê Vou só ficar calada Quem lembra da boate diesel Eu lembro da boate diesel Tô falando Não, o Henrique tá querendo saber Vai ficar sabendo não Disse Que lá foi o lugar que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele Foi com os dois pés, papai É só isso, gente O contexto aí vocês não vão saber, né? É pesado, né? Era o que é mesmo Calma, calma aí E aí? Foi transfobia? Foi preconceito? Sim ou não? A própria cantora Marília Mendonça Foi às redes sociais Assumir que errou Não pediu desculpa Mas Assumiu que falou errado Que falou bobagem Que não deveria ter levado Esse tipo de comentário Mas parece ser uma coisa ali Interna entre ela E sua própria banda Pegou mal Hum Teve entrevista polêmica dele Ele Recuperado Agnaldo Timóteo No domingo espetacular Com a Carolina Ferraz Lá da Record Bom Todo mundo sabe Que a Agnaldo Timóteo Esteve quase lá Mas Graças a Deus Voltou E aos 83 anos Está planejando Uma nova turnê Pelo Brasil Claro Assim que passar Essa pandemia Do novo coronavírus Mas Durante essa entrevista O que chamou a atenção mesmo Foi o desabafo Sobre o rei Roberto Carlos Muita gente sabe Que eles começaram lá Juntos Naquela década De 1960 70 E aí até hoje São Ídolos De todo esse país Mas Agnaldo Timóteo Diz que Roberto Carlos Foi insensível Que não soube Sequer reparar Que ele também É um grande cantor Na verdade O desabafo De Agnaldo Timóteo Foi simplesmente Pelo fato De Roberto Carlos Nunca ter proposto Uma parceria Em uma música Em um especial De final de ano Da TV Globo Deveria? Sim ou não? O que é que você acha? Hum Mas como anda A novela Da Regina Duarte De volta À TV Globo? Bom Segundo o site UOL Parece que a coisa Está meio Quase 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 Impossível De a gente ver Se não Em novelas Gravadas Na década de 80 90 Por aí De ver A Regina Duarte Numa nova novela Da TV Globo Isso porque Segundo o site UOL A TV Globo Não aceita De volta Aqueles que pedem Demissão Se você Acaba um contrato Com a Globo E vai pra Recall Vai pro SBT E depois quer retornar Tudo bem Mas o que aconteceu Segundo a Regina Duarte Ela tinha um contrato Vitalício Até morrer Com a TV Globo Ela rompeu Esse contrato Passou três meses Na Secretaria de Cultura Do governo Bolsonaro E agora Quer retornar Como assim? Gloria Pérez Autora de várias novelas Já confirmou Em suas novelas Não E segundo Várias pessoas Que trabalham Com TV Outros atores Atrizes E autores Da TV Globo Não Não querem Trabalhar Com a Regina Duarte Vai precisar Que a família Marinho Se gostar Muito da atriz Encaixe Ela de volta Na Globo Porque senão É praticamente Impossível Quem sabe Uma novela Bíblica Na Record Ou no SBT Daria certo? Sim ou não? Tem mais Olha só Segundo o site UOL E a coluna Do Fefito O clima Anda tenso Na TV Globo As gravações De amor de mãe E de salve-se Se quem puder Já foram retomadas Mas Se antes Antes da pandemia O clima Era intenso Gravações A todo momento Agora não Vários figurantes Foram dispensados Muita gente Vai sentir isso Somente em 2021 Quando as novelas Retomarem E um final Triste Apenas Três semanas Para o desfecho Por exemplo Se você curte Amor de mãe Somente o núcleo Da Regina Cazé É que vai continuar Para essa reta final Dizem que Taís Araújo Murilo Benício Entre outros famosos Estariam Bem Insatisfeitos Loucos Para acabar logo Loucos Para passar Esse período E se Deus quiser Quando passar A pandemia A gente Retornar Ao clima Normal Você está Afim de ver Novela inédita? Sim ou não? Olha só William Booner Ele mesmo Participou do Altas Horas Com Serginho Glossman E ele mesmo Falou sobre Suas caretas Tão comentadas Nas redes sociais Muita gente Diz que Essa careta É de petista Muita gente Diz que Essas caretas Eu ouço Vejo E até leio Às vezes Um olhar teu As pessoas Já querem interpretar Como é que você Está percebendo E sentindo Essa questão Que vai além Da tua fala Um olhar teu Parece Ah Ele olhou criticamente Não Ele sorriu Ou ele está triste Parece que a informação Em si Já não está bastando Tem que ter também A interpretação Das tuas expressões Bom Bom Eu acho natural Que seja assim Vamos lá Se a gente voltar No tempo Ao longo dos anos A escola JN É A de Não haver Contaminação Do conteúdo Editorial Com posturas Pessoais Dos apresentadores Exato Quando você Apresentador De telejornal Verdadezamente Se emociona Com alguma coisa O que você tem Que fazer O que você tem Que buscar É refrear Essa emoção É segurar Segurar O homem Não perder O tom da voz Não embargar a voz Não se trair Com uma lágrima E isso Isso não quer dizer Que a gente Tinha que ser gelado E frio Não se trata disso Mas é porque Esse tipo de reação Exacerbada É que isso Araca Um ruído No nosso trabalho A informação A informação Aquilo que a gente Está dizendo É o que tem que ver A atenção do público E não a nossa reação Da mesma forma Quando a gente Sente ojeiza Por alguma coisa Quando a gente Não acredita Na versão Daquilo que está sendo Dito Esse é um momento Crítico Nesse momento Se o profissional Interpretar demais Ele está vestindo O papel daquele Que se defende Da acusação E nós não temos Como saber Se a defesa Dessa pessoa É verdadeira ou não Nem nos compete Isso Nós temos a obrigação De dar a versão dela E por outro lado Se nós também Fizermos Muitas caras de boca Ao noticiar isso Nós vamos Desqualificar A versão Dessa pessoa Encontrar o meio termo É difícil também Porque Porque somos cidadãos Porque de alguma maneira Nos envolvemos Nos interessamos Por aquele tema Por aquela notícia E não queremos Contaminá-la Com o que pensamos Ou o que sentimos A respeito Então as pessoas Ficam olhando Para mim Para a Renata Para outros profissionais Que fazem a mesma coisa Que nós fazemos Em busca de uma Um esgar De um tom de voz De um olhar Que traia Um sentimento No caso Do momento Que vivemos Da pandemia Eu acho Totalmente compreensível Que queiram Um sentimento Porque querem Um afago Certo É um momento É um momento Em que Nós Todos Diante Do que estamos Vivendo 100 mil mortes Nós queremos Um mínimo De cumplicidade E essa cumplicidade Às vezes É buscada No olhar De quem está Trazendo a mensagem De quem está Trazendo a notícia Eu cumprindo isso Perfeitamente E Digo só Aqui do lado De cá O que nós Procuramos fazer É manter A coisa No trilho Vou aproveitar O vídeo Para saber De você Você acha Que o William Bonner É imparcial Ou ele é parcial Na hora De dar a notícia Ele gosta Do presidente Jair Bolsonaro Gosta do ex-presidente Lula Ou não A Globo Tem um partido Ou não tem O que é que você acha Deixa seu comentário E gira Mas gira a notícia Silvio Santos Sofreu um duro Golpe no SBT O canal ainda Tem planos Para o apresentador Quem sabe 2021 2022 Quando tivermos Uma vacina Para o coronavírus Porém Entretanto Todavia Por enquanto Ele não vai participar De programas inéditos Silvio Santos Já está lá Quase chegando Aos seus 90 anos E pela primeira vez Desde 1998 Ele não vai participar Do Teleton Que é aquela campanha Em prol da ACD Que acontece A todos os anos 22 anos E pela primeira vez O Silvio Santos Não estará lá Por enquanto O SBT Não confirmou Quem será O grande apresentador Ou a grande apresentadora Mas se as tretas Da família Continuarem acontecendo Deve ser a Patrícia Bravanel Deve ser alguém Desses nomes Sobrinho Eu acho Um tanto Quanto difícil E você Quem deveria Substituir o Silvio Santos No Teleton E já Nos seus programas Ele pode descansar Sim ou não Já infelizmente Neste fim de semana A gente perdeu Um grande espanhol Com alma de brasileiro O bispo Dom Pedro Casaldália Morreu aos 92 anos Mas quem era ele Talvez você Não o conhecesse Mas ele era Um dos grandes Lutadores No mundo Pelas causas Dos povos Indígenas E também Sobre a teoria Da libertação Muitos foram Os católicos Aqui no Brasil E em todo o mundo Que lamentaram Infelizmente Mais essa perda Muita gente Com muita saudade Mas e aí Gostou do vídeo Então curte Curte agora Se inscreve no canal Aperta no sininho Que todo dia Todo dia mesmo Tem notícia Aqui no seu No nosso Bloco Social Segue a gente No Instagram Arroba Bloco Social Um beijão Tchau, tchau Tchau